Mas aí quando a família dela voltou pro Brasil, um dia antes da irmã dela voltar, a Camila, ela me mandou uma mensagem, pediram pra ela voltar, e eu falei, eu vou, não vou deixar você só. Larguei tudo de novo, e fui ficar com ela. Só que ele não me queria mais na casa dele, e tudo bem, é a casa dele, opção dele. E ela pegou e falou, ela já tava querendo sair de casa, mas ele não queria deixar ela sair de casa. Ele ficava em vídeo com mulher, ele chegava bêbado. Ela tava ali, porque ela não tinha pra onde ir, outro canto pra ir. Não tinha documentação pra voltar pro Brasil, e ele não queria deixar ela ir pra outro lugar. E aí ela pegou e falou, se você não aluga um apartamento pra ficar com a Priscila e a Cecília, eu vou pro hotel, porque a Priscila tá com a Cecília. E aí foi quando ele alugou um apartamento pra gente ficar. E a gente foi pra esse apartamento. sem cuidado nenhum. As coisas dela, as mudanças dela, por exemplo, E aí E aí